Bom dia, senador. É um prazer imenso ter vê-lo, depois de alguns anos de nós estarmos juntos, várias entrevistas e entrevistas essas que eu não respeito, perguntas que o senhor respondeu a todas. Estou muito contento de você estar ao seu lado para fazer a entrega do meu visto, que é alto dia do Lasca, no qual o senhor faz presente aqui, no seu encontro, no nosso, e que espero que o senhor goste. Muito bem. Eu quero agradecer o Wilson Tavares, é um escritor aqui no Maringá, jornalista e escritor. Escreveu boa parte da bela história da cidade de Canção, das personalidades que aqui viveu e por aqui passaram. Eu quero agradecer, agradecer a senhor Maringá. Eu é que agradeço. É uma honra estar presente com a sua obra literária. Espero que Deus lhe dê em muitos anos de vida para que você possa continuar escrevendo a nossa história. E que o senhor continue como senador. Muito obrigado. Foi o meu aval. Muito obrigado. Muito obrigado a você, viu? Muito obrigado a você. Eu sou grato aqui pelo livro. Tu vai dar com muito carinho. Ok? Um abraço bem.